Música 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 Espero contribuir-me com o vosso gosto, com a vossa subscrição Passem nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? Jonas! 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 Vamos jogar à bola! Estamos a jogar à bola! 4 a 1! Anda Jonas! Serbis! 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 Muito boa! Boa jogada! Maravilha! 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 Lei? Obrigado.